olá pessoal sejam todos aí bem vindos a mais um vídeo desse canal e nesse vídeo que eu troco para vocês aqui como vocês podem estar minerando a rdct a mora do futuro aí tenho certeza que muitas pessoas não compraram ainda ou não mineram ainda mas eu vou ensinar um método aí para vocês minerarem lembrando que meu computador é 1.5 não tem placa de vídeo eu conseguia minerar mais mas infelizmente a mora está crescendo cada vez mais porque tem mais gente investindo nela vocês podem ver todo dia tem crescimento então eu vou estar ensinando vocês a minerar e aos picos aqui de crescimento é ainda dá tempo de minerar ainda que é só alguns picos de crescimento de vez em quando quando alguém deposita muito dinheiro então ainda compensa minerar na verdade os picos contado no pico baixa que tem gente comprando acho que quando está no pico alto é que a gente vendendo não sei e ainda não entendi esse gráfico aqui e sabe por que é bom vocês minerarem aqui porque olha só o total supply aqui é 25 milhões ainda não tem o máximo pode mudar ainda para 30 milhões ou um milhão mas só de ter 25 milhões já se compara ao Bitcoin que o Bitcoin tem apenas 21 milhões de moedas ou 21 milhões de unidades então é uma boa vocês começarem a minerar rdct para guardar até não sei se vocês quiserem vender também se o contador de vocês compensar mas como o meu não compensa porque minerar apenas 2 centavos por dia então eu prefiro guardar as moedas e eu só minerar aí quando estou usando computador então eu minerar uns dois centavos por dia mas se eu deixasse o dia inteiro ligado seria 13 centavos mas é isso aí então partiu aqui para minerar eu já esqueci o nome do minerador desculpem e eu tenho que dar uma olhadinha aqui tava com ele aberto agora e eu realmente perdi o minerador vou escrever aqui né agora vai aparecer então vamos ver só falta ser meu vídeo também não é true mining desculpem aí então já tem vídeo sobre as pessoas né é falando sobre esse minerador é claro true mining rdct e fósset esse fósset aqui eu ainda não sei vou testar depois então bora lá é outro mine vocês vão no site oficial que é esse aqui é claro e vamos baixar infelizmente só funciona em windows 10 então se vocês tiverem outro computador aí não vai funcionar aqui o windows 10 64 bits também tem essa ainda eu não sei porquê mas eles que manda né lembrando aí que vocês não deixaram o like já deixa o like que esse vídeo aqui vai ser bem legal para vocês é bem fácil até agora nós vamos instalar apareceu aqui na outra tela do computador é só extrair normalmente vou mudar para aí para vocês poderem ver também extrair extract to apareceu aqui também eu apertar só ok que já era bom então vocês vão na pasta e aperta extract to mine que vai criar uma pasta eu já tinha uma coisa aqui então tá mandando para eu mudar aqui ó eu vou abrir aqui agora acho que abriu na tela principal também cadê acho que nem foi então eu vou extrair de novo extract to yes to all desculpa o inglês péssimo aí bom não tá indo não sei porquê agora foi eu apertei extract hit também deu a opção da pasta aqui né vamos ver se vai mesmo a não vai é que eu já tenho aqui então fazer o seguinte eu vou copiar ele aqui e vou colar ele aqui na página principal para ver se vai dar certo vamos lá então acho que agora vai hein pessoal infelizmente não tá indo mas eu já tenho gravado aqui no computador vamos entrar nessa outra página aqui também minhas pasta de vídeo aqui do outro canal né quem me conhece de lá já sabe já vídeos de antes e depois todos os dias aqui agora foi ó que o mine ele vai criar uma pasta e aqui uma pasta e nós vamos abrir o mine desktop que é o aplicativo o vídeo já ficando bem grande aí desculpem prontinho já abriu falou pra aceitar os termos eu só apertei sim pra estar em português não lembro às vezes nós confundimos aí inglês com português mas eu acho que estava escrito sim em português agora tá tá aparecendo um bagulho aqui que tá restart então tá outra tela aqui desculpem aí também aí aparece esse aqui ó já começou e vamos ver aquele bagulho lá de faucet não sei porque tá faucet lá naquele outro mas tá aqui ó rdct e dodgecoin antigamente eu minerava dodgecoin só que era uma porcaria não dava nada aí quando eu desisti a moda explodiu então agora eu vou começar com rdct então agora pra vocês criarem a carteira vocês vão na a crax aqui consegui trazer aqui a rdct wallets tem na core wallet que eu acho que infelizmente é pelo computador no hd e tem a crax 24 exchange wallet que é uma muito boa plataforma que vocês ganham até moeda de graça então corram pra crax né tá até dando várias moedas aí que são iguais aos bitcoin e também pra dodgy aqui tem várias carteiras é claro tem até binance então tá bom demais vocês vão lá na crax 24x tem exchange e eu não vou criar porque eu já tenho mas fazer um loading aqui rapidinho já volta aí E 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 aí Eu já entrei na minha conta já que eu já tenho é claro mas é muito fácil se criarem e todas essas modelos que vocês estão vendo todas elas eu ganhei na torneira aqui depois eu faço um vídeo aprofundado para vocês eu apenas ganhei não comprei mas a rdct que eu tenho já 500 eu eu tô minerando ela no caso E aí deixa eu ver como é que eu faço para levantar fundos Agora nós vamos ver aqui o pra onde que vai nossas moedas é o aqui ó adicionar mais moedas e aparece aqui ó essa é o seu coisa lembrando aí rdct tá aqui ó e vou copiar e vou colar aqui na carteira e vou colar aqui na carteira aqui o endereço e agora eu vou começar a minerar e a minha mineração aí chega mil duzentos ou seja dá quase 20 centavos 13 centavos por dia desculpem dá 3 centavos por dia e dá cerca de mas 20 a 40 moedas por dia só deixar o dia inteiro ligado mas como eu não deixo o dia inteiro ligado não tem como Ah esqueci de colocar a carteira aqui desculpem aí carteira não foi a carteira tá errada aqui então vou pegar desse outro site aqui que eu guardei a carteira essa sim tá certo Ah porque tá no dodge também né Ah e é só pausar aqui deixa eu ver onde é que tá vou tirar aqui rapidão e vou abrir de novo é aqui né tô meio perdido já em breve eu vou trazer vídeo para vocês aí de como vocês podem estar ganhando de graça aí r é outras moedas no caso como strong hands san diego start mining ah eu coloquei dodge de novo né é um cabeção também não sei porque não tá indo rdct agora foi vamos ver agora se eu que tô errado não agora foi certo agora tá rdct parece que tá toda hora mudando para dodge sozinho mas agora foi certo ele vai baixar os aplicativos aqui que ele realmente usa para fazer o progresso né que é que ele vai mexer no computador o xx do mini ring que é o que também usa o que minera bitcoin minera bnb também é esse aqui que usa né ele vai dar um download aqui rapidão ainda bem que a internet está boa hoje e já vai começar eu já vou estar mostrando para vocês tá 5 de 7 6 de 7 7 de 7 pronto começou a minerar já vai demorar um pouquinho para carregar e aqui tá a calculadora no segundo espaço aqui ó aí eu já tenho dois acumulados ó que eu tava minerando ontem 13 horas atrás ele já reconhece já porque é o mesmo endereço da carteira que eu uso e aqui a calculadora mas não tá aparecendo não sei porque acho que só vai começar a aparecer depois que começar lá em cima mas lembrando aí se vocês tiverem a mesma carteira ó que tá aparecendo aqui ó no caso é a minha mas se vocês tiverem a mesma carteira vai tá salvo todos os seus ganhos aí não tem precisão de ficar preocupado então agora a calculadora agora sim tá funcionando ó então por dia eu posso ganhar até como eu tô gravando a tela agora por dia eu posso ganhar até 20 20 moedas né no caso que tá aqui essas 20 moedas vão valer aí cerca de 5 centavos mas como eu tô gravando a tela só que 2 centavos é claro então chega de falar né já mostrei pra vocês aí como vocês podem estar ganhando criptomoeda de graça se vocês quiserem potencializar também restart ADM pra ele melhorar né a configuração do computador pra ele atingir mais dados né e é isso aí ó vai começar a minerar de novo pronto agora pronto vou deixar vocês aí deixar os links aí embaixo se vocês quiserem baixar e sem mais enrolações partiu pro outro vídeo né e aí